Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como a gente rejuvenesce um rosto 40 a mais em um único dia. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar os segredinhos pra você praticar na sua clínica e você que é paciente encontrar a solução pra aquilo que tá te incomodando. Eu sou Bruna Almeida, biomédica estética, especialista em rejuvenescimento facial não cirúrgico. E nesse canal eu trago conteúdos pra vocês sobre o mercado da estética, o que existe de mais novo em tecnologias e procedimentos avançados. E antes de tudo, já curte esse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal pra você receber os outros conteúdos super legais que eu coloco aqui pra vocês. Essa paciente tem 41 anos e ela se queixa da falta do lifting do rosto, falta do contorno e sente que tem mais alguma coisa incomodando ela. Então eu vou mostrar pra vocês uma avaliação prévia nesse rosto, o que nós podemos fazer pra melhorar a autoestima dela e também resgatar um rostinho mais jovem sem mudar as características. Então nesse rosto a gente observa primeiro que a falta do contorno também se dá pela falta da sustentação dos tecidos moles dessa área. Então fazendo um ultrafórmita pra tracionar a musculatura nessa região, a gente já consegue melhorar automaticamente o contorno da paciente. E também eu preciso dar uma projetada e alongada nesse mento pra entrar dentro das proporções da face. Preciso fazer uma correção leve nesse nariz e uma empinadinha pra deixar um contorno na face, um perfil bem harmônico e óbvio trazer o lábiozinho dela pra fora, porque com o passar do tempo vai sendo absorvido o lábio e ele vai entrando. E algo que jamais pode faltar é um preenchimento de olheiras, porque vai tendo a absorção da estrutura óssea e vai afundando cada vez mais. Olhe um pouquinho lá pra cima, a gente tem aqui a região da calha, bem profundinha, precisamos projetar aqui a região do lábio dela, projetar e alongar o mento e dar essa empinadinha no nariz. Então quando eu trouxer o rostinho pra cima já vai melhorar automaticamente o meu contorno e aqui com a projeção do mento vai alongar e melhorar mais ainda esse perfil dela. Vamos lá pro procedimento? O pessoal acha que dói muito fazer o preenchimento nessa região? Então é o mais tranquilo de todos, mas primeiro eu vou fazer um botãozinho anestésico aqui, picadinha, um leve a dedinho do anestésico. E a gente introduz a cânula, se quiser ficar com a colinha fechada agora, tá? Ó, então eu vou deslizando a cânula. Lembrando que eu não posso ver a parte amarela como se fosse uma transparência da agulha, mas também ele não pode estar muito profundo. Ele tá aqui no subcutâneo dessa região, tá? Então eu tô aqui com a cânula, a pontinha dela ali. Dói, Tati? Não. É muito tranquilo, gente. Eu vou injetando lentamente o preenchimento. Mas no Clínica Day eu mostro certinho a profundidade ideal, como deve ser injetado, que é o curso presencial. Então eu gosto de fazer uma soltura no tecido, conforme eu vou soltando, eu já vou corrigindo a profundidade. Lembrando que esse é um preenchimento de ácido hialurônico, é uma substância natural, biocompatível, biodegradável, vai sendo absorvido com o tempo, tem durabilidade média ali de um ano, um pouquinho mais. E aí vai sendo realizadas manutenções, uma sessão ao ano, pra manter a olheira sempre corrigida. Então ó, o produtinho tá lá dentro. Dou uma acomodada, que dá um gelzinho, como se fosse uma modelagem. Vou e corrijo mais um pouquinho. Então de novo, ó, eu vou entrar com a cânula. Lembrando que eu preencho a profundidade, gente, não é onde tem a bolsinha da pálpebra, tá? E abaixo dela. Ele não vai aumentar essa bolsinha da pálpebra, por quê? Ele tá em função de corrigir a região que está profunda por conta da absorção óssea. Depois eu entro, vou soltando um pouquinho e vou preenchendo. E óbvio que a gente tem um ladinho diferente um do outro, por conta da estrutura óssea. Ladinho que a gente dorme também pode interferir, porque todo movimento que é crônico pode agravar ou evidenciar ainda mais essas assimetrias. Gente, agora então nós vamos iniciar o preenchimento de queixo. Só que nesse queixinho, a gente não vai só projetar, mas nós também precisamos alongar pra chegar dentro das proporções ideais da face. Que os terços dela não tá legal, não tá proporcional. Eu preciso regular o terço inferior dessa face. Porque o superior com o médio tá ok, mas o inferior não. Então, como que eu faço isso? Alongando esse queixinho. Vou mostrar pra vocês uma das técnicas que eu aplico pra dar essa alongada junto com a projeção. Vou começar pelo anestésico da parte do mento, lá no ossinho picadinha. Agora eu vou injetar o produtinho pra fazer projeção. Esse é um produto bem denso, que é pra fazer uma modelagem imitando mesmo a estrutura óssea. E por ser em cima de osso, eu preciso que tenha essa consistência, que esse produto seja bem denso, pra que não perca muito rápido o volume e essa projeção. Vou dar uma alongada nesse mento. Eu vou vir aqui com a cânula. E vou descer com o tecido. Quase transexar aqui ó, o músculo do mento. E jogar um produtinho, um bólos, bem na direção do meio do arco do cupido. Tem um pouquinho de resistência. E aí eu jogo um bólosinho. Mais um pouquinho. Encerramos agora então a linha do mento. E vamos um pouquinho aqui ó, pra dar uma empinada e uma correção nesse dorso desse nariz, antes de ir para o lábio. Picadinha, tá bom? Um, dois, três e... Finalizado o narizinho, então agora nós vamos para o lábio. E depois, antes de acabar tudo, vai ser outra forma na região das bochechas. Gente, então finalizamos o protocolo day care aqui, diante da necessidade da face dessa paciente. Então a gente teve um resultado lindo, super harmônico. De correção apenas de profundidade, projeção e detalhes, pra trazer uma harmonia dentro da face e valorizando o lábio também. Lembrando aqui que a gente fez ultra forma na região das bochechas, Eu vi que a pelezinha tava um pouquinho solta, então eu dei uma grudadinha também. Mas o resultado final de ultra forma é sempre com 90 dias. Então a gente vai sentir melhor ainda o estímulo de colágeno, qualidade de pele, mais tracionamento e mais efeito lifting, evidenciando ainda mais esse efeito de harmonia facial. Trazendo um rosto jovem, natural, sem exageros. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, igual já passei aqui pra vocês, mas eu quero uma coisinha. Coloca lá nos comentários o que você achou. E aceita super sugestões de próximos vídeos. Até a próxima! Tchau!